Oi! Seis em ponto, hein? Seis em ponto, está entrando no ar mais uma edição ao Vivaço da Hora do Ronco. Muito bom dia, homem vinheta. Bom dia! Ô, Pinocinho, bom dia, Vinamai. Oi, bom dia! Seis em ponto, muito bom dia, senhor Pedro Lisonco. Bom dia, somos seis horas, é sexta-feira, 28 de junho de 2024. Hoje é dia da renovação espiritual, hoje é o dia internacional do orgulho LGBT também. E amanhã, 29, é o dia do Papa, viu, seu Pedro? Amanhã é dia de São Pedro, né? Dia de São Pedro, isso mesmo. Em minha homenagem, com toda certeza. E eu acho que é o momento de a gente antecipar, que o Papa Francisco está muito ocupado, você entendeu? Certo. Para conversar com os fiéis. Então ele me deu essa missão. Ah, você é o padre, então, é isso. Você, que é uma verdadeira reencarnação de São Pedro. O Papa falou para mim isso. Nossa! Você é um homem puro, então eu quero que você comece. Porque amanhã eu vou estar muito atarefado. O Papa falou isso para mim, entendi. Então, você, hoje, comece a confessar os seus fiéis. Para que eles contem os pecados mais sacanas. Que eu vou ficar com vergonha. Então, como eu não tenho vergonha, entendeu? Então, estou aqui com a sacristia, com a paróquia aberta. Olha. Para tentar perdoar nossos queridos ouvintes dos seus pecados. Boa. Combinado. Mas tem que ser uma brincadeira sacanagem. Senão, deixa o Papa. Até as nove aqui na banda. É fêmea, na hora do ronco, porque começou... Vamos acordar! Na hora do ronco! Moira. Onde vai, Moira? Moira com cerveja. Papagaio. Pastor. Português. Moira. Religião. Profissão. Será? Moira. 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 Será? Loiro. Putz. Caramba, bateu na trave, velho. Caramba. Não, sabe por quê? Eu pedi para colocar loiro na roleta. Tá. Porque o pessoal só fala que é piada de loiro. Eu vou colocar de loiro. É isso. Não é? Você tem que ser diferente. É isso mesmo. Aí o loiro estava dando um rolê no centro da cidade. Hum. Aí tá aquela, aquela, aquela... Uma voltinha, essa época de compras, aquela coisa. Aí o cara chegou. Pare, o bandido. Pare! Ui. Aí o loiro, ímpare. Ah, não. Pera aí. Não, não. Calma. Não acabou. Pare, ímpare. Aí o cara falou, não, seu loiro, você não entendeu. Tô te roubando. Aí ele falou assim, então eu não jogo mais. Então eu não quero brincar mais. Agora é loiro, loiro. Ah, loiro, loiro. Loiro. Chega de loiro. É loiro. Para os seus pecados. Tem pecador na linha, seu Pedro. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é o senhor? Bom dia. A benção, padre. Deus te abençoe, meu filho. Qual é o seu nome? Sou o Will de Campinas. O Will de Campinas. Tudo bem? Muito bem. Bom, você de joelhos aí pode abrir a boca e contar seu pecado, Will. É, eu vou mandar um bom dia aí para o Anselmo, para o Homem Vieira. Bom dia, velho. Bom dia, meu. Quem é que é mestre, porra? Que igreja. Eu ouço vocês todo dia, mas eu preciso mandar um bom dia, pelo menos. Valeu, filho da mãe. É educado. É educado. E qual é o pecado, Will? Você sabe que eu sou casado aí tem um tempo já, né? Uns 20 anos, irmão, meu. Sim. Aí, esses dias, eu trabalho em Piracicaba. Fui num pagodinho ali meio fora de offline. Offline, fui num pagodinho. Aí, conheci uma menina lá, rapaz. Gente boa pra caramba, 20 anos de idade. Aí, padre, você acredita? A menina falou que era verde pra mim. Aí, acabei me envolvendo com essa menina aí, rapaz. Aí, ela apaixonou, ligou pra minha mulher. Nossa senhora, meu Deus. Aí, aí, lascou, rapaz. Desguiou. Ela lascou. Só não perdi a mulher mesmo, porque eu tive que dar um carro pra ela de presente. Porra! É, e a mulher era virgem na orelha esquerda. Mentiram, viu? Hora do... Mentiram! Vira-se, capa, que eu adoro tanto. Hora do ronco. Oi! De Fê, abenço a rádio do seu jeito. É a cena do ronco. Ao vivo, para todo o Brasil. Este homem santo... Santo. Está aqui na nossa presença hoje. Está aliviando os seus pecados hoje, né, seu filho? E não esqueça, querido fiel, comprar a rifa... Aí, ó. Hoje, um frango... Olha! Com farofa. Boa! Boa! Muito bom, prêmio maravilhoso. R$ 18,00 a rifa. O que é isso? Está citado. Mas são poucos números, só 1.500 números. Meu Deus! Alô! Bom dia, Pedro. Bom dia, quem é? Tudo bem? Aqui é o Alex de Barueri. Alex! Isso, tudo bem? Bem. Eu posso dar um dia rapidinho para os caras aí? Para os caras, pode. Bom dia, Anselmo. Bom dia, Alex. Um abraço para você, meu irmão. Bom dia, Almivieta. Bom dia, queridão. Bom dia, Pidonce, meu bruxinho. Olha, eu estava quase dormindo. Você me acordou. Bom dia, fio! Bom dia. Posso confessar meu pecado agora? Por favor, Alex. Bom, é assim, Padre Pedro. Eu fui conhecer uma crente, né? Uma moça. Aí, ela pediu para que eu colocasse o meu cajado ungido pela porta da frente dela. Mas na hora, H, que ela ficou assim, numa posição ajoelhada, sem querer, eu coloquei meu cajado na porta do fundo. Ah, gente, mas que... Meu, eu apanhei pra caramba. Meu Deus, que pecado. A porta se encerrou detrás de ti. Meu Deus. O que é que eu falo? A hora é louco! Você vai para o inferno. Ah, ela também. Arroba a Band FM. Pode seguir também no Facebook, lá também, arroba a Band FM. Fica à vontade para mandar o seu recado, tá bom? Boa! A Fânia mandou mensagem para a gente aqui. Ela é Fânia? Acho que pode ser... Faz saber, hein? Acho que não, acho que não. Mônio, meus amores, cestou! Ó, o meu maior pecado é que eu sou muito sincera. Eu falo mesmo, não penso muito e eu falo. Obrigado, Fânia. Obrigado, um beijo para você. Muito sincera. O duro, Fânia, quando tem que ouvir, né? É. A Tina está mandando mensagem aqui para a gente também. Homem Vinheta. Oi. Ela falou para você chamar ela de Delícia de Mulher. Mas ela é uma Delícia de Mulher. Obrigado, Tininha. Ai, gostoso. Um beijo para você, Tininha. Um beijo. Obrigado, viu? A Isabela está por aqui também. E ela disse o seguinte. Seu Pedro, eu preciso confessar. Oi, Anca. O meu pecado é que eu sou viciada na hora do ronco. Que você viva muitos e muitos anos. É isso. É que o programa continue. Não adianta a porra nenhuma. Não adianta nada também. O ronco. Ronco 6 e 31 agora. Atenção, emissoras da Band FM, para os 5 toques de... 5 gemidos. Ah, é. 5 gemidos. Vamos de novo. Atenção, emissoras da Band FM, para os 5 toques de gemidos. Ah! Ah! Para de falar sério. Vamos aqui. Agora. Atenção. Jornão do ronco. Atenção. Aqui, aqui, ó, doutora. Olha que notícia. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O japonês conhecido apenas como Toko. E que se transformou em um cachorro da raça Collie em 2022. Ele quer reverter agora tudo isso. Ah, não. Na época da transformação... Peraí, vamos ver. Na época da transformação, nós contamos aqui no estação... Ai, ó, tem que apagar isso aqui, pô. Tem que apagar isso aqui, ô, produção. Vamos apagar isso aí. Eu não vou mais pegar a notícia da estação. É, eu também acho que não deveria. Na época da transformação, nós contamos aqui, na hora do ronco, que o homem que não revelava a sua verdadeira identidade, passou a usar uma fantasia hiperrealista, que o deixa igualzinho a um cachorro. Pelo procedimento, ele pagou cerca de 70 mil reais. Mas Toko vive um drama. Ele quer deixar de viver como um cão, porque disse que é muito difícil replicar os movimentos do animal, porque as estruturas ósseas de humanos e cães são diferentes. É nada. É nada. Por isso, é difícil andar sobre quatro patas e se agachar sem sentir dor. Bom, tá aí, ele quer se transformar em humano de novo. Meu Deus. Os comentários é de Pedro Luiz Ronco. Eu não sou cachorro, não, pra viver tão judiado. É isso, não é possível. Eu não sou... Chega, acho que deu, né? Acho que é isso. A hora do ronco. Acho que é isso, entendemos. A hora do ronco. A hora do ronco é de Fiendi. Alô. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome, pecadora? Posso ficar no anônimo, por favor? Judite, pronto. Pronto. Tá bom. E qual é o seu pecado, Judite? Eu desviei um padre do caminho, fiz coisinhas com ele, e acabou deixando o celibato. Meu Deus. Diga uma coisa, Judite. Você ia na igreja, na paróquia desse padre? Ia. Se confessava? Opa, tá demais. Nossa, meu Deus. E ele largou a batina pra ficar com você? Ele largou, mas eu acabei não querendo ficar com ele, e aí ele foi embora do Estado. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Gente. Quer dizer, quando ele largou a batina, você viu o negócio e não gostou? Isso. A hora do ronco. Meu Deus. A hora do ronco. A hora do ronco. A hora do ronco. Eita, a hora do que agora, Vivita? Oh, gente. É a primeira aula do inglês pra vocês. Vai, seu Zé, senta o dedo, seu Zé. Que beleza. Aliás, a gente já tá quase, quase entrando no período de férias, né? Sim, 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 sim. Nas férias, você dá aquelas aulas de reforço? Como é que é? Tem aula de reforço, porque sempre tem aqueles que não querem estudar. Então, o que é que a gente faz? Não é castigo, mas é uma forma da pessoa entender que tem que estudar. Então, vem na minha escola. Vem na minha escola. Sim. Na minha aula. Sim. Aí, não estuda. Quer sair de férias igual aos outros? Não vai poder. Não vai poder. Então, vamos ficar aqui. É, não é que é castigo. Quantos alunos da classe, assim, vão ficar de... É, de... Ó, tem... Vamos supor que de 100%. 100%. 98%. Porra, então não vai ter férias ninguém. Vamos lá. Vamos lá. O Fábio mandou... Bom dia, Nelson. Nelson, chegou. Um abraço pra você. O Fábio mandou mensagem pra você. Se ele precisar viajar, ele vai mudar o nome. Fib. 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 Mandou a palavra aqui. Ele tá dizendo aqui. Ah, eu estou com dificuldade na palavra ticket. Ticket. Ah, tá vendo? Quando você capricha, é melhor. É, tá. É, isso é engraçado. Isso aí, eu ontem... É. Eu tava lá no Bar do Zelito. É. É aí, meu. Eu tô lá, porque eu sou... Eu fico anotando os pontos do pessoal que joga sinuca. Ah, você anota os pontinhos, né? Eu anoto. É, tem. Eu fico anotando. Sinuca e o pingolim. Você marca os pontinhos assim, né? Marca o dia na lousa. Aí, tava lá. Aí, chegou um cara, ele pediu uma cerveja e ele começou a olhar pra mim. É. Meu, acredita que o cara começou a piscar pra mim? Assim, ó. Onde é? Começou a piscar e eu fui lá tirar a satisfação. Ele falou, não. Desculpa, é que eu tenho um ticket nervoso. Não. Não, filha. Não é ticket, não. Não é ticket, não. Não é ticket, não. Isso é ticket. É ticket, não tem, é ticket. Não é ticket. Ele falou pra mim. Não, é ticket. Tique, meu irmão. Ticket. Ô, Adelaide, vem cá. Vem cá, maravilhosa. Conta pro Pidosa o que que é. Ah, lá vem ela, ó. Ticket, vai. Ingresso. Entendeu? O que que é, é ticket. Fala de novo, Adelaide. Ingresso. Ingresso. 50 reais pra ver o show, vou morrer em São Mateus. Bilhete express.com.br. Putz, você lhe perde uma também, velho. Vamos pro seu ticket. Vem. Vamos lá, seu Pedro. Vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Narigudo. Bom dia. Bom dia, Anselmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mivieto. Bom dia, Pidosa. Bom dia. Rapaz, eu vim confessar aqui, foi na época que o pai de uma ex que eu tive, pegou ela, eu e ela, a gente tava namorando escondido, ele pegou ela, eu e ela, no flagra. Meu amigo, a alma saiu do corpo, você tá louco. Que susto. Mas graças a Deus, ele foi um homem sincero, um homem culto e educado e resolvemos tudo em paz. Boa. Mas a alma saiu do corpo. Ah, mas sai mesmo, imagina. É, eu tô no sério, só teve que casar. Isso, aí você machucou de vez, né? Bom dia. Bom dia. É o Fernando. Eu acho um pecado tirar um homem praticamente centenário da cama, cinco e pouco da manhã pra falar besteira na rádio. Gente, por que vocês não vão lá tomar o café da casa do Ron, que faz o programa de lá? Já fila boia e ainda deixa o velhinho lá quentinho. Ele não oferece. Eu topo. Eu também vou. Eu também vou, imagina. Tu é louco. Garoto, eu vou te falar quem é que me tira da cama. Sua mãe. Que que é isso? Que que é isso? Quer dizer, pode falar o que quiser e eu não posso responder. Não, mano. Calma aí. Falou tudo, meu pequeno Adelmo. Meu tchaca. Ó, posso falar pra você uma coisa, Adelmo? Pode. Seguinte, são dez anos. Não é um, não é dois, não é três, são dez. Dez anos. Dez anos de sucesso viajando pelo Brasil. Aí eu pergunto, como é que consegue um show ruim desse? Cala a boca. Cala, peraí. Você começa bem. Deixa o que eu faço. Gente, ó. Dia 13 de julho estaremos em São Mateus, Teatro Caritas, Teatro Esse. Já fizemos show sempre lotado. Não vai ser diferente agora. Não mesmo. Gente, e só pro ouvinte da Hora do Ronco. Opa. O ingresso tá custando cinquenta reais. Cinquenta. Na compra de quatro ingressos. Comprou quatro. Só paga duzentos reais. Só pro ouvinte da Hora do Ronco. Ó, bilheteriaxpress.com.br. Não, não pegue essa, hein? Vai lá. Alô, São Mateus. Alô, Zona Leste e região. Vamos enxergar. Eu vou tá lá, hein? Boa. Eu vou tá lá dançando a balada. O apoio, claro, é da Band. O patrocínio Euro 17 Crédito. Ronco, Ronco. Hora do Ronco. Ronco. Não te assinei. Márcio FM, essa rádio do seu jeito. Essa é a Hora do Ronco. Há um vivaço pra todo o Brasil. Esse programa é praticamente santo. Vídeo a minhas cocotinhas. Não. 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 Esse programa aqui é canonizado. Eu vou te falar uma coisa. Mas tá cheio de pecador aqui também, viu, seu Pedro? Alô. Alô. Bom dia. Good morning. Nossa senhora. Good morning. Gostei do seu alemão. Bom dia, bom dia, bom dia. Homem vinheta. Bom dia, queridão. Fidão, senhor. Aê, tranquila. Ah, filho da mãe. Tamo junto, filho da mãezinha. Quem tá falando? Quem fala aqui é Rodrigo Oliver. Rodrigo. E qual o pecado, Rodrigo? Ah, eu nem sei como te contar, Ronco. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Não, não, peraí, peraí. Sabe? Calma. Fala, Oliver. Gente, vamos lá. Semana passada que foi o pecado praticamente, viu? Semana passada, depois do show, eu saí, fui pra uma casa de show. E aí, eu comecei a dançar lá com a menina, tal. E essa menina foi encostando o bafo quente dela na minha coxa. Ai. Eu abracei. Continuei dançando. Vi que ela se encaixou perfeitamente nos meus braços. E eu senti que ela queria algo diferente. E aí, eu tomei umas pitu, né? E você sabe quem toma pitu depois quer dar um beijo, né? E foi aí, foi pra lá, e foi a noite toda dançando. Aí, eu não resisti. Descobriu que era o Chicão. O Chicão. A hora do Ronco. Era o Chicão, era. É o Pitura. Histórias que a vida conta. Anselmo, vamos recordar? Vamos, bora. Amanhã é 29 de junho. Isso. É dia de São Pedro. Isso. E foi no 29 de junho, 1958. Eita. O que aconteceu? Final da Copa do Mundo da Suécia. É verdade. É. Brasil e Suécia. 5 a 2 pro Brasil. Deixa eu ver se eu me recordo. Gilmar. Gilmar. Gilmar Santos. Gilmar Santos. Pelini. Gilmar, Gilmar Santos. Pelini. Quadro de zagueiro. Recife. Newton Santos. Newton Santos. Zito. Zito, Didi e Pelé. Meu Deus do céu. Garrincha, Vavá e Zagaro. Olha essa memória, gente. 5 a 2. Pô, quem que era o quadro de zagueiro? Quem jogava no VAR? Bom, deixa pra lá. Mas aí, uma festa, o Brasil já tinha período de 50, nunca tinha vencido uma Copa do Mundo. E as rádios tocavam uma música sensacional em homenagem ao Campeonato Mundial do Brasil. É. Vamos recordar? Vamos. Vai. Copa do Mundo 58, hein? Vocês vão ver como é Didi Garrincha e Pelé dando o seu baile de bola. Quando eles pegam no couro nosso esclete de ouro, mostra como que é a nossa escola. E quando a partida esquentar e Didi de calcanhar, entregar a pelota a Mané. É, Mané Garrincha, Didi, Didi de pé por aí. E aí vem o gol de Pelé. Vai, Corinthians! Meu nome não é Corinthians, né? Olha essa memória, gente. Dizem o amor de Deus. Gostoso! Oi! Chegou a hora. Aham! Gente, chegou o grande momento, a balada do Vinheta, todo mundo espera. Sexta-feira, você sabe disso. A gente quer que você esteja junto com a gente. É isso. É pra soltar o corpo, é pra liberar. Hoje é sexta. É pra liberar geral, hoje é sexta-feira. Vamos deixar tudo solto, assim, tudo bom. Tava tudo meio travado, meio... Gente, para! Hoje é dia... Falam que hoje é dia de maldade, não é? É dia de maldade. É, não é? É dia de maldade. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Pega uma mosca. Vamos sacanear? Vamos. Pega uma mosca, tira só o mazinha dela, só pra ver ela girar. Pera aí! Bom dia, meninos! Bom dia! Olha, rapaziada! Bom dia, bom dia! Não, não, não. O que é isso? É? O que foi? Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Tô muito desanimado. Bom dia! Bom dia! Aê, bora! Aê, toca aí! Bora, bora! Gostoso! Vai, cueca no ego! É, gostoso! Maravilhoso. Vamos lá. Cadê o índio, hein? Índio! 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 Bora, bora! Bora, cadê o índio? O índio não veio, né? Veio? Ai, velho! O índio é demais, velho! Bom, gente, tá na hora. Vamos lá. Ó, eu preparei algo muito especial. Eu quero todo mundo fazendo a balada, o Mastiga. Sabe quem já tá prontinha pra fazer o Mastiga? Quem? A nossa querida Sassá, da Band Campinas. Maravilhosa, esse Band Campinas. Ela é demais. Maravilhosa. Sassá de Madeu, maravilhosa. Não é à toa que ela tem aquele glúteo, né? Não, é isso. Vamos falar a verdade? Ela mastiga. Ela faz o Mastiga. Ela mastiga. Tá com o dedo! Cê é com o dedo. Vamos lá. DJ! Vinheta Smeade. The number one. One, one. Vinheta Smeade. The best. The best. The best. É hora de você deixar o seu bumbum na nuca. Projeto Bumbum na Nuca, verão 2025. Você não pode perder. Você viu o que ele falou? É, ele falou. Você viu o que falou ou não falou? Falou, falou. Olha o que você falou. Vamos mexer o bumbum. Vamos mexer o bumbum. Vamos mexer o bumbum. Vamos, vamos, vamos lá. É a partir de agora. Tá baixo ou é que eu tô surdo? É, não. Acho que tá meio baixo mesmo. Tem alguma coisa errada aí, velho. Agora foi, agora foi. Aqui, ó. Pandi. 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 Nossa. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vamos soltar esse corpo. Eu quero soltar meu computador aqui, ó. Sem timidez. Olha, ó. Vamos mexer o bumbum. Mexe comigo aqui, ó. Mexe, mexe. Vamos lá. Atenção, gente. Depois do grito de guerra mais famoso do Brasil. Lembrando que a balada do Vieta também tá no palco do show. Vamos, 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 vamos rir. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga. 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 Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Contraiu e relaxou. Você tá fazendo bem, cara. Você não tava com esse bumbumzão aí. Eu peguei a mão aqui, ó. Deixa eu ver, olha lá, olha lá que bonitinho, gente, olha lá, bandfm.com.br e viu o Anselmo fazendo. Manda aqui, manda você também o seu vídeo aqui pelo nosso WhatsApp, 1199991919197, vamos mastigar junto. Aqui não tem preconceito, homem, mulher, pra nós tanto faz. Gente, não tem problema, não tem problema, mastigou um caminhão, qual é o problema? Qual é o problema nenhum? Aonde você estiver, no carro, no ônibus, no caminhão, no trem, em qualquer lugar. Gente, eu posso falar uma coisa? Eu quero que mande seu vídeo mastigando o que você tiver que mastigar. No 3, 3, 2, 1, vai! Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo! O capo de chancel, mastiga, 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 abriu, fechou, abriu, fechou, contraiu e relaxou, contraiu, parou, 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 puxa vida. Volta, Tadeu! Parou, 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 parou. Parou. Eu sabia, não é que deu câmera, atravessou, né? Não atravessou aqui o... Você foi engolecer o squeezie, mas... Parou no Ronco! Com o squeezie, bagaio, bateu, machucou! Devolve! Bom dia, Ronco! O maior pecado é não ter colocado o meu carro na garagem da vizinha. Desde quando o marido dela saiu de casa, ninguém colocou mais o carro lá. Ela comprou mais carro lá, e ela me via pedindo pra mim colocar o carro na garagem dela, pediu até pra trocar o óleo, e eu não fiz isso. Não é. A garagem dela é apertadinha. É, mas é que é isso, né? Eita por de ré! Isso, é, ué. Vai que vai, né? É o Marcelo da Silva Menezes. Opa! Da Vila Brasilândia. E aí, Marcelão, beleza? Bom dia, hora do rumo. Bom dia! Bom dia! Eu escuto isso aí há mais de 38 anos. Ou eu tô louco, ou fiquei doido. É, acho que uma coisa ou outra. É doido, porque eu tenho 37. É louco mesmo. JPM, a sua rádio é do seu jeito. É a senhora do ronco. Ao vivo para todo o Brasil. De joelhos. Hoje estamos aqui na nossa capela. Todos de mãozinha pra cima. Orando. Orando, esperando. Esperando mais um pecador. Mais um pecador. Chegou. Mais um milagre divino. Ó, daqui a pouquinho tem 200 reais, hein? Opa! Aqui na panopia? Não, não. 200 reais aqui no Pix. Eu ouço a Band Efêmia o dia inteiro e a promoção. Não diga alô. Diga, eu ouço a Band Efêmia o dia inteiro. Já, já, quando a gente ligar pra você. Estamos esperando o pecador. Por que você tá falando baixinho assim? Não, porque é da igreja. É o clima. Vai gritar aqui, cara. O clima é na capela. É. O clima é na capela. Então você participa aqui na frente. Agora você tá fazendo balada aqui. Não, não caiu aí. Tem pecador. O clima é na capela. Alô. Oi. Bom dia. Bom dia, Ronco. Quem é? É Vicente Ronco. Que prazer, cara. Opa. Fala um pouquinho mais próximo aí ao telefone. Pronto, pronto. Agora sim, agora sim. Qual é o seu nome? Vicente Ronco. Vicente. Muito bem. Qual é o seu pecado, Vicente? Ô, Ronco, meu pecado. Olha, eu vou te contar, viu? É não ter o abocupo pra pagar as dívidas. Deve muito? Um pouquinho, viu? Ô, Ronco. Oi. Deixa eu falar com você antes de você desligar e cortar a cara. Eu tava pensando que, olha, é um prazer imenso estar falando com você. Você tem uma memória. Eu vou te contar, viu? É pra poucos. Verdade. É pra poucos. Verdade. Você fala alguma coisa aí sobre o ano 70. Olha. Eu sou de 70. Mas, assim, eu tenho 54 anos, mas eu acompanho muita coisa antiga, sabe? Você, cara, eu queria te conhecer pessoalmente, porque você é um cara sensacional, viu? Olha, ó. Olha, Vicente, se você me conhecer pessoalmente, com toda certeza, na noite você não dorme. Não, já, já. Obrigado, Vicentão. Valeu, Vicentão. Um abraço. Legal. Legal. Ó. Hoje no Domingo Grande Alça, não pode perder, hein? Não pode perder. Quais serão as atrações? A história do homem vestido de pintinho sem bumbum. A gente vai acompanhar toda a história. Ele foi pra uma festa, o Tom Pui, pum, explodiu. Explodiu. E atenção, Gugu, hoje no táxi, qual será o seu disfarce? O táxi do Gugu. Hoje o Gugu vem fantasiado de barman. Ele vai fazer uma bebida enquanto dirige o táxi. E a Dupletê e Rodolfo vão acordar quem, Gugu? Vão acordar hoje o cantor Daniel. Eles vão na casa do cantor Daniel, acordar o cantor. Tá tudo preparado. Ninguém sabe do nada. Ninguém sabe de nada. E a atração do palco principal, quem vem? Ah, no palco do Gugu, o fenômeno. É o Tchan. É com a sua loira aqui, ó. Neguinha. Maravilhosa. Lembra, velho. Lembra. 300 neguinhos no palco, todo mundo de sunga. Lembra, cara? Sensacional. Era muito gostoso. Nunca mais vai existir uma TV igual. Nunca mais. Podia ter de novo, né, cara? Os programas eram maravilhosos. Olha aqui. Meu, eu gostava muito, viu? Era bom. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter chato pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Cala Pérez no auge. Cala Pérez. Ah, meu, eu gostava... Ei, filho. Filho, vai, zarpa, zarpa. Você não tinha que estar aqui, não. Você tem que estar lá, ó. Já tô aqui. Aqui é rápido. Rádio, você vai descer animada. A rápida é senha. É rápido desse jeito, né? Então, vamos lá. Pede pro comandante sentar o dedo aí, vai. Ei, comandante, por favor. Vai. Vai. Decolou, decolou, decolou. Já estamos sobrevoando. Atenção, tchaca. Informações do trânsito pra você, meu querido Adelon. Olha, o Roberto mandou mensagem aqui. O Roberto Filero quer saber como é que tá o trânsito na rua Suzane Rego Grande. Suzane Rego Grande. Não, mas nesse momento já tá mais curto e todo sujo por causa da... Gente, não joguem lixo na rua Rego. O Rego tá sujo nesse momento, muito lixo. Tá aqui. Olha a informação. Vai ter paraquedas premiadas hoje. Olha a paraquedas premiadas onde hoje? Daqui a pouquinho, paraquedas premiadas. Nós vamos estar em São Mateus. São Mateus. Pra falar do show. Olha, o André mandou mensagem. Como é que tá aqui a Praça do Pau Mole em Porto Alegre? Porto Alegre. Alô, Porto Alegre. Já era. A praça foi fechada. Deram mole. A praça foi fechada. Não tem mais. Agora, informações... Tô aqui já sobrevoando. Tô na Imigrantes. Imigrantes. Como é que tá o trânsito da Imigrantes? Na Imigrantes. Tô na altura do pedágio. Na altura do pedágio. E aí, como é que tá aí no pedágio? É, eu tô meio baixinho. O pedágio deve ter uns quatro metros de altura. Olha, mais informações do trânsito aqui. Pessoal, como é que tá o trânsito na freguesia? Na freguesia. Como é que tá o freguês? Na freguesia do O, nesse momento, tudo tranquilo. Uma manifestação nesse momento, hein? Manifestação. O pessoal pedindo novamente para que vocês toquem a música do O. Na freguesia do O. Sabe qual é ou não? Não, não. Não sei. Tô demais. Vamos lá, informações. Olha, atenção. Bom dia. Bom dia. Como é que tá o trânsito? Mensagem chegando aqui. Floripa, tô em Floripa. Não, Floripa. Alô, tô em pessoal de Floripa. Demorou, já tô em Salvador. Nossa senhora. Qual que é esse? Salvador nesse momento. Elevador. Tô no elevador de Salvador. No elevador, na rua, na esquina de Melo Rego. Tá tudo sujo. Atenção. Paraqueda premiado. Atenção, paraqueda premiado. Atenção. Paraqueda premiado, atenção. Pessoal de São Mateus, onde vai acontecer o show? Vamos rir. Tá pro Caritas. Atenção. Atenção, vamos jogar o paraqueda. Vamos jogar o paraqueda. Atenção. Atenção, jogou. Jogou. Peraí, deixa eu pegar. Pega, pega lá. Parou, parou, parou. Briga, briga. Briga, briga. Briga, briga. Parou, parou. Tiros, tiros. Tiros, tiros. Meu Deus do céu, é tiro, é tiro. É tiro saindo lá. Tiro saindo lá, gente. Ai, meu Deus do céu. É tiro, tiro, tiro. Ai, puta que isso. Eu. Ah, pegou no pericóprio. Me ajuda aí, velho. Me ajuda as informações daqui a pouquinho. Tiros da Zona Leste. A Hora do Ronco. A Hora do... Só a miscelânea, né, velho? A Hora do Ronco. Mãe de FM, a sua rádio do seu jeito. Toma de volta. Ao vivo para todo o Brasil com A Hora do Ronco. Hoje o pessoal confessando seus pecados, seu Pedro. Alô. Alô. Bom dia. Qual é o seu nome? Hoje, está hoje de Rio Preto. Eu não entendi o nome. Roselita. Ah, hoje é... E qual o seu pecado, querida? Meu pecado foi ter casado. Hum, mas... Nossa. Crime mesmo. Pode dar hoje, menino? Pode, querida. Oi, que doce lindo. Você que é uma linda, te amo, viu, fia? Oi, Tadeu. Tadeu está de férias, meu amor. Ah, é o... Tchaca. Um beijo, Rita. Tchaca? Um beijo, Rita. Um beijo para você. Obrigado, meu amor. E por que não deu certo o casamento? Ah, porque meu marido é muito chato. Não, eu estou com ele ainda, mas foi meu pecado ser casado. Há quanto tempo você é casada? Doze anos, meu Deus. Quando você descobriu que o penteiro do seu marido era chato? Por ter um ano e pouco. O primeiro ano foi legal. E agora... Maravilha, meu Deus. No que que ele é chato? Ah, porque é muito rápido, né? Ah, ele é rápido, ele faz as coisas. Cai a corrente. E tem chato, é isso? Não, não é isso. Não, ele é chato. Ah, precisa ser chato no... Não, não é isso, não. Porque eu vou gerar... Aê, que tal. Baiano, barata, Joãozinho. A vida. Quer que eu torce para a boa ou deixa quieto? Ah, fica à vontade, meu. Aqui é democrático. Então eu vou torcer, deixa eu ver. Arara. Origião. Confissão. Arara. Arara. Vai, vai, torce, torce, torce. Galinha. Cara, eu estou quase, eu estou na trave. Você está indo bem, você falou loira, deu loiro. Isso. E agora você falou, arara, deu galinha. Deu galinha. A galinha foi numa festa, chegou lá, estava trocando ideia com outra galinha. Comadre, dá. É. E as duas galinhas e tal. Aí o garçom veio. A senhora vai querer, eu quero água. Aí outra galinha ficou olhando. E a senhora vai querer o quê? Ela falou, eu quero refrigerante. Aí o garçom falou, mais cola. Cola, 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 cola. Ah, peraí. A hora do ronco. Ah, meu Deus. A hora do ronco. Peraí. Dá vontade de empurrar. Segunda aula do inglês para vocês. Atenção, seus. É só que eu vou entrar. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigado a todos os alunos. Lembrando que. Eles trouxeram presentinho para mim. Ah, o professor querido. Quando o professor é querido. Não, 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 não. Não vem com esse papinho para cima de mim. Para mim não cola. O professor, quando ele é querido, quando ele é benquisto por todos, ele ganha presente. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Segunda-feira eu vou passar. Hoje eu vou corrigir as provas e passar nota. Você acha que é à toa esse presentinho? Ah, entendi. Só uma pergunta boba. Entendi. Uma perguntinha boba. Se você não sabe ler e escrever, como é que você corrige? Isso. Como é que você faz para corrigir se você não... Não, é que eu pedi para a diretora fazer prova só de alternativa. Ah, e tá. Aí eu vou olhando onde está os xizinhos, eu já fiz o gabarito. Fiz o gabarito com as bolinhas, uns furinhos... Os bolinhos, furinhos lá no quadradinho. Igual corrigir a loteria esportiva. Isso. Vamos na aula, filho. Vamos na aula. O negócio é o seguinte. A aula de inglês hoje é a dúvida da Amanda de Mococa. A Amandinha de Mococa. Ela trabalha lá na Santa Casa de Mococa. Ah, bonitinha. A gente foi fazer o show Vamos Rir, nós fomos lá visitar. Uma parte do show foi para a Santa Casa de Mococa. Tá. Então vai ficar... Amanda, dá um beijo. É Iminde de Miquique. Iminde de... Ah, Mococa fica Miquique. Ah, Miquique. Iminde de Miquique. Da cidade de Miquique. Boa dúvida da Amanda. A Amanda é o seguinte. A palavra é tax. Peraí, vou. Tax. Isso é fácil. Ela tá... A Amanda mandou pra nós uma foto. Tá. Pro Emerson France. Que ela tá ouvindo no carro dela. Ou seja, ela não tá no táxi. Entendeu? Não, filho. Não, filho. Tax. Não é nada de táxi. É imposto. Imposto é tax. É o quê? Tax. É o quê? Imposto. É. Dá até... Dá até arrepio ouvir essa palavra, não dá? Imposto. Sabe que batemos recordes esse ano, né? De imposto? Imposto. Para, pô. A hora do ronco. Bande FM. Ah, que beleza. Olha lá, ó. Sexta-feira e a nossa amiga está em dúvida aqui. Fala, minha amiga. Ah, bom dia. Meu nome é Kátia. Oi, Kátia. Eu tenho um filho que completou 18 anos agora e mora comigo. Só que ele veio falar pra mim que ele quer ir embora de casa porque ele disse que não quer mais ficar dando satisfação da vida dele pra mim. Ai, Tátia, eu não sei o que eu faço, hein? Nossa. Mas assim já, né? Eita, como tá adulto esse menino. Os 18 tá na hora também, né? Eu também acho que tá na hora, filhinho, de você, ó, catar seus paninhos de pumbum e, ó, vazarem, entendeu? É engraçado, né? Aqui pra gente, né, no Brasil, a gente tem essa mania de filho ficar com a gente até 40, 45 anos. Às vezes mais, viu? Até mais, né? Vamos no café. Outros lugares, entrou na faculdade, foi estudar, já vai embora de casa, né? Eu com 15, meu pai falou, vaza. Então, eu saio com 17 de casa. Eu acho assim, se ele tá afim, eu acho que esse é o momento, é o sinar. É o sinar. É a hora do vazar, hein? Ah, eu posso contar. Eu tenho um neto, Pepe. Pepe. Ah, Pepe. É, agora no outubro faz 18. 18, bonitinho. Vai embora sozinho. Eu vou de jeito nenhum, você paga as contas. É, então. Aí, ó, tá vendo, ó? É assim que tá. Quem quer ir embora, né? Não quer ir embora. Quem quer ir embora é o seu Pedro. É mesmo. Moria Selmo, manda um feliz aniversário pro meu esposo, Alexandro Souza Viana, de Itaquera. Oba. Ah, que legal, viu? Parabéns. Aleutina, um beijo pra você, um abraço pro seu esposo aí, tá bom? Pô, deixa eu mandar um abraço forte e dar os parabéns pra Band FM de Sorocaba. Ontem saiu o resultado do Ibope lá, primeiríssimo lugar. Parabéns, Band de Sorocaba. Muito legal. Todos lá da Band de Sorocaba, um abraço pro Cajú, né? Aliás, nossas filiadas têm esse destino de serem competentes. É, verdade. Verdade. Abração pra todo mundo de Sorocaba. Algum mundo aqui de São Paulo. É isso. Roberta, tá por aqui também? Amo vocês! Todos os dias, você sabe que eu faço o seguinte, olha o ritual dela, Ronco. Olha. Ela levanta, ela se arruma, ela fica ouvindo a hora do Ronco e ela só sai de casa pra ir trabalhar a hora que o programa termina. Pô, três horas se arrumando? Pô, obrigado, hein? A hora do Ronco! A hora do Ronco! Ela dela fica bonitona, né? Band FM! A hora do Ronco! Beníssimo Padre Pedro! Eu me lembro dessa história. Estava no confessionário. Chega uma mulher toda empetecada, bonita, vestido curto, peitão de fora. E eu falei, minha filha, qual é o seu pecado? Ah, seu padre Ronco! Porque aí eu acordo de manhã, eu saio, o primeiro homem que eu vejo, eu vou para o finalmente, porque, seu padre, eu sou volátil. Não, minha filha, você é volúvel. Não, aí eu chego no escritório, sabe, eu sou secretária, meu chefe é gostosão. Então, eu me entrego, seu padre, porque eu sou volátil. Não, criança, você é volúvel. À noite, depois que eu saio no escritório, eu vou na boate, tem um garçom gostosão, eu me entrego, porque eu sou mesmo, o que, seu padre? Vagabundo. Gente, pelo amor de Deus. O que é isso? Senhor Jesus. Perdoe, oh pai.